Boa noite, aqui é o Guilherme Povala, Red Sky da guilde PFF, Playing for Fun, lá do fórum G-Maníacos. Então, estamos aqui hoje para estar fazendo um vídeo-aula, um vídeo-tutorial de como jogar na Sylvia Cannon os três primeiros roles, com 256 Y de força, 11 de curva e 9 de spin. Então, a primeira coisa a se fazer na Sylvia Cannon quando se vai jogar, é ver a distância para o buraco, nesse caso 458 Y. A segunda consideração é, o vento quando explode o canhão, ele sempre explode para 6, 7, 8 ou 9, mas mesmo que o vento já venha 9, que foi o nosso caso aqui, não jogue, espere ele explodir porque o ângulo dele muda, então se você jogar vai errar a tacada. A segunda coisa que eu faço para agilizar um pouco, é sempre deixar já num local meio que próximo da onde a gente vai jogar. Esse é o cubículo que é mirado, todas as primeiras tacadas saem a partir de alguma posição aqui. Então, o que eu faço? 458 Y, já vou mirar para o vento 8 ou 9, já que esse é duas possibilidades, tem 50% de chance de cair um desse daqui. Então, o que eu fiz? Vento 8 ou 9, 2 W, backspin. Então, eu já deixo aqui pronto, caso venha o vento 8 ou 9, eu coloco ali. Caso contrário, a gente muda. Agora, quando eu chegar aqui aos 49, vai mudar vento 6. Então, vento 6, outro canto aqui no fundo, só mirar ali, 1 W, pangia, spin down. Então, é só com o efeito para baixo. Então, é aí, é só jogar com o efeito para baixo e na segunda tacada acertar o Eagle, que é moleza mais fácil ainda. Estamos jogando aí com o Gabi lá do fórum G-Maníacos, que começou a aprender a jogar na Silvia QAnon ontem. Vamos ver hoje aí se ele já deu uma treinadinha e acerta. Então, boa sorte aí, Gabi, para ti. Então, agora, o que a gente faz? Enquanto ele joga, já vamos ver para a distância 458, onde que a gente vai jogar. Então, 458, vento 6. Eu já tenho uma tabela aqui, toda feita em PB para as tacadas na Silvia QAnon. Porque eu acho que é mais fácil a contagem. Caso você não saiba, é só se cadastrar no G-Maníacos. Vem aqui em cima, pesquisar no fórum. Green PB. Vai aparecer várias pesquisas aí, já com muitas... Muitos tuturais de como medir no Green. E clica em alguma delas aí, veja como que mede o IPB. E facilita muito mais a agilidade na hora de estar jogando. Então, agora, 458, vento 6, é menos 5,3 PBs do buraco. O que é esse menos 5,3? Então, quando for um valor para ser descontado, menos é para a esquerda. Positivo para a direita, sempre. Todas as situações. Em todos os roles, mais é para a direita, menos é para a esquerda. Outra situação a ser lembrada é que no 458, vento 9. No 471, vento 8, 9 tem P, PE e PD. O que são essas marcações? São esses três locais aqui, que estão localizados aqui. Essas três bolinhas. Então, P é essa bolinha aqui do meio. A medição é feita a partir dela. PE é essa bolinha aqui. P, ponto da esquerda. E aqui, PD, ponto da direita. Mas como não foi nenhum desses ventos e é vento 6, Então, é feito a partir do role mesmo. Como a gente tem que descontar 5,3 PBs para vento 6, Então, 5,6. Opa, 5,3. Então, vamos aí arrumar. Bem certinho no meio do role para não dar nenhuma complicação. 5,3. É só jogar com curva para a esquerda. Full com um W. E vamos ver aí. Se foi feito tudo certo. É Eagle para nós aí, então. Ó, perfeito. Tá lá. Caiu o Eagle. Role 1. Tive a Canon. Super fácil. Só cuidar para jogar sempre nas posições certas. Os tacos, as forças e os deslocamentos certos. No resto, é só acertar as posições onde ele tá aqui. Caiu. Tá lá. Já outra coisa que deve ser feita no role 2, que vai ser o que vai vir agora. Primeiro de tudo, a gente pega e vê a força. E já vê aonde que a gente vai estar jogando. Para deixar mais ou menos perto. Para não estar demorando muito. Porque nem sempre outro player gosta de ficar esperando. Às vezes ele nem sabe jogar com tabela na Sylvia Canon. Daí já começa a te xingar porque tá demorando isso e aquilo. Então, é bom sempre estar dando uma agilizada e deixar tudo meio, ó, pré-pronto. Para não estar demorando muito para estar jogando. Agora, no role 2, a gente vê, primeiro de tudo, a distância, como já falei. E bota no lugar mais ou menos. Então, ó. Aqui veio a distância 243 Y. Vou deixar pra explicar ela depois. Por quê? Porque na 229, a gente tem dois pontos de marcação. A gente tem o ponto K1, que é esse ponto aqui. E o ponto K2, que é esse ponto aqui. Então, sempre as miras são feitas a partir desses dois pontos. Já para a distância 441, tem o ponto para o vento 6, 7 e 8, que é a partir desse ponto aqui. E para o vento 9, é exatamente nessa quina. Já para essa distância aqui, é feito manualmente a partir do role mesmo. O que eu fiz para estar agilizando? Eu não deixei em PB somente. Eu coloquei em cliques mais PB. Para ficar ainda mais rápido de estar jogando. Então, aqui é BS normal, backspin, vento 7. Então, 243 vento 7 são 5 cliques. Então, 1, 2, 3, 4, 5. BS normal. E tá lá. Vai, então, quer saber os PBs? 5C, vamos aqui fazer, então. 5 vezes 1,92, dividido por 0,217, são 44,24 PBs, caso prefira. Então, aí, role 2, facinho, acertamos, role 1. Agora é só esperar para o role 3, que são duas situações diferentes também, que mudam de acordo com o vento. Vai esperar aí o Gab fazer o buraco dele, e depois a gente vai para o role 3. 44,24 PBs, ele vai ter que jogar. Eu prefiro em cliques, porque fica mais rápido de contar, não perde tanto tempo contando PB por PB. Eu tô achando essa marcação dele meio grande, mas vamos ver o que vai dar. Então, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.